Música Bem-vindo ao Mágico do Péu Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre três encadernados da DC Flash, o volume 9, o primeiro volume de Liga da Justiça, Odisseia e o segundo que encerra aqui a fase do Tom King à frente do Senhor Milagre Esses dois, o roteiro é do Joshua Williamson, o Flash, o Joshua Williamson está desde o início do Renascimento pelo menos Ele pegou esse título do Liga da Justiça, Odisseia e o Senhor Milagre é o do Tom King que inclusive ganhou o Eisner e tal ano passado Bem, vamos começar com o Tom King, esse segundo encadernado como eu disse, ele encerra a fase do autor à frente do personagem E não é à toa que foi tão bem falado, ganhou tantos prêmios e tal Ele tem uma revelação no final, no último capítulo, que a gente tem as edições 7 a 12 E é o último capítulo que vai sugerir o que realmente está acontecendo em toda a história E eu não vou falar sobre isso, porque isso aqui é um spoiler bem grande Mas foi um puta de um soco do estômago que eu levei ao ler esse final e repensar tudo o que tinha acontecido Mas enfim, a história continua sendo, apesar disso, ou nem pensando nesse final Pensando que isso aqui ia continuar por um bom tempo ainda A história é muito legal Aqui a gente começa com o nascimento do filho da Varda e do Senhor Milagre Enquanto isso está acontecendo a guerra entre Apocólipse e Nova Gênese Mesmo sendo lados opostos, na Terra existe um certo acordo de paz Onde, por exemplo, as fúrias, elas vêm ver o nascimento da filha da Varda Outros momentos engraçados por serem um tanto quanto inusitados E meio que uma quebra de paradigma ou quebra de expectativa do que a gente esperava Como o Darkseid aqui comendo esses petiscos veganos Ao mesmo tempo a gente tem batalhas extremamente sangrentas Com várias mortes de personagens importantes Acontecendo tanto no primeiro volume, como eu já tinha mostrado Como nesse segundo volume É uma história de guerra E uma história de cotidiano Acontecendo tudo ao mesmo momento E só no final a gente tem uma melhor compreensão Que o próprio Mitch Gerards, que é o desenhista Ele consegue colocar Revelando, finalmente, o que são esses requadros 3x3 Que pegam a história inteira Não é só a prisão que o Senhor Milagre se sente É pertencente, né Se sente preso Mas tem outros significados E essas falhas ocasionais Parece uma falha de transmissão Como se alguém estivesse assistindo Ao que está acontecendo Não sei se eu vou encontrar aqui Aqui, essa cena, por exemplo Como se alguém estivesse assistindo uma televisão E essas falhas Elas são melhor explicadas Quando você entende O que é o todo O que é a história inteira Assim que eu terminei de ler esse segundo volume Eu relio o primeiro volume e o volume 2 Numa pancada só Que vale muito a pena É muito legal mesmo Primeiro, vamos para o Flash Aqui o Flash, a gente tem as edições 52 e 57 Como eu disse, é do Josh Williamson E temos dois arcos, principalmente A história vai se passar depois da Guerra dos Flashes E depois da queda, da destruição da Muralha da Fonte Na saga Metal O Flash aqui, ele está Por causa da destruição da Muralha da Fonte A gente descobriu outros Um outro multiverso Um multiverso Espelho E de certa forma mais Violento e Mal E de lá saíram outras forças Além da força da aceleração E aqui ele vai enfrentar justamente Duas formas de representação da força A força do vigor E a força da inteligência Mas Não gostei Achei bem Bem qualquer coisa A força da sabedoria Não da inteligência A história em si Ela não é tão ruim O Josh Williamson teve uma ideia Interessante Mas o desenvolvimento dele Foi bem fraquinho O mais legal A relação dele com o Comandante Friam Que vem do futuro Mas esses novos poderes Essas novas fontes de poder Achei bem qualquer coisa Aqui é uma representação De alguém imbuído pela força Do vigor E fica esse super poder Esse todo fortão E com poderes Sobre a gravidade Ainda fica meio confuso A força da sabedoria A força da sabedoria Virou um Uma Um anjinho mal Do lado do Onda térmica Que eu não sei Não tem nada a ver E o início da história O Flash vai pedir ajuda Para um Conselho de Flashs Do multiverso Que me lembrou muito Aquela ideia do Quarteto Fantástico E que Bem Achei que ficou Meio Chupinhado E que no fim Isso só foi Jogado na história E não foi Nem Nem Trabalhado Então não sei Esse volume Nove do Flash Na verdade o Flash Já vem Apresentando uma certa Uma certa canseira O Josh Williamson Acho que ele cansou Dos conceitos Ele tem bons argumentos Mas não sabe Trabalhar direito As histórias E isso Prejudica bastante O desenvolvimento Eu acho que Ele Claro que ele não ganharia Tanto dinheiro assim Mas seria melhor Se ele se afastasse Apenas jogando ideias Talvez trabalhando Como editor Jogando ideias Para outros Autores Desenvolverem Essas ideias Ia ser Bem melhor A arte também Não me agradou tanto Achei Os desenhos do Christian Christian Dulce E o Scott Collins Eles são muito Estáticos Para trabalhar Um personagem Como o Flash Então você tem Um certo Nível de detalhamento Mas Um detalhamento Forçado Parece Que eu estou lendo Uma história dos anos 90 Não sei A história do Flash Me deixou assim Num Meio termo Ela tinha potencial Para ser bem melhor E não foi Tanto assim E Junto com o Josh Ainda com o Josh Williams A gente tem A Liga da Justiça de Séia Que sofre dos mesmos problemas Tem uma história Um plot inicial Bacana Que me chama a atenção Uma trama Interessante Com esse Soul Popera Com vários personagens Indo para o espaço Resolver Problemas do multiverso Mas acho Que o desenvolvimento É bem É bem capenga Bem a gente começa Com uma história Que se passa Assim Tentando resolver As consequências Daquela saga Sem Justiça É uma minissérie Que saiu Foi publicada Aqui no Brasil Na revista Da Liga da Justiça Um pouco antes Dela zerar E lá O mundo de Collor Foi destruído E todos aqueles planetas Que tinham sido Engarrafados Eles foram liberados No que a gente chama Agora De setor fantasma Do universo Desse universo Da DC A Jéssica Cruz Que tinha saído Que tinha acabado A revista dela No Lanterna Verde Junto com o Simon Bass Ela acaba Vindo para esse setor Para tomar conta Para ninguém entrar Só que é justamente Nesse setor Que estão acontecendo Todas as coisas bizarras E vai chegar Uma nave A nave do Brainiac Mas dentro dela Vai estar o Cyborg O Azrael E a Estelar Eles entram com tudo Nesse setor A Jéssica Acaba entrando junto E a história vai se desenvolver A partir Desse quarteto Entrando nesse Novo universo O trio Ele vai descobrir Que foi chamado Eles estavam Com alguma coisa Na cabeça Que estavam Exigindo a presença Deles Nesse setor Do universo E isso que Impeliu eles A irem até lá Vai descobrir Que quem estava Por trás disso É o Darkseid Esse novo Darkseid Mais esbelto Aqui da Capa E nesse setor Eles descobrem Que os três São considerados Deuses Deuses antigos Que estão São venerados Mesmo antes De cada um Desses planetas Ter sido engarrafado Que já coloca Um fator Meio temporal Meio bizarro Bem A história ainda vai se desenvolver Um pouco Nesse primeiro encadernado A gente descobre O porquê Deles terem sido Chamados pelo Darkseid Quais os planos Do Darkseid Mas ainda assim São as cinco primeiras edições De doze De uma série Que até o momento Está com doze Edições Nos Estados Unidos Os desenhos Eles variam bastante Tem o Este 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 história que ela parece ser legal mas são coisas legais isoladas num ritmo desenvolvimento meio meio truncado que não é tão interessante bem é isso espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal assine o chapéu do presto no facebook é comentem o que vocês acham sendo um milagre do flash e do liga da justiça de séria e compartilhe um vídeo para ajudar o canal crescer eu quero agradecer que o canal chegou a mil inscritos ele demorou cinco quase seis anos para acontecer isso mas chegou a mil inscritos e a idéia é sempre crescer crescer não só para ficar nossa ser super grandão e com um monte de gente mas é a idéia que a gente está sempre conversando então com conversa entra nos comentários que eu apresentar essas revistas quer eu goste ou não da dos títulos é justamente para a gente trocar ideia e começar a haver eventos é relembrar é momentos que talvez as a revista faça referência mas eu não lembrei e nem os comentários também pra gente conversar e o canal é feito pra isso pra gente compartilhar idéias concordando ou discordando outra coisa que já me falaram para fazer isso é se vocês puderem entre tem um link da amazon aqui embaixo essas revistas provavelmente elas nem tão ao senhor milagre está mas normalmente elas nem tão mas o o amazon talvez me ajude a a financiar essas revistas para poder falar mais sobre elas até o momento não consegui quase nada agradeço algumas pessoas que já entraram e compraram pelo link da amazon eu sei que normalmente a gente esquece ou tem outros canais que também é são parceiros da amazon mas esse dinheiro ajuda um pouquinho pelo menos a a bancar o canal a continuar ainda assim você sabe que eu vou continuar aqui meio que um vício e eu já estou falando demais espero que vocês tenham gostado do vídeo é curta compartilhem me sigam também no instagram não rouba o preço do galho que eu falo sobre mais sobre filmes e séries e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e e e e Obrigado.